Você me deixa que nem bobo com o sangue quente e a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, a cor de brigadeiro, meu amor primeiro, minha mina Você me deixa que nem bobo com o sangue quente e a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, a cor de brigadeiro, meu amor primeiro, minha mina A gente vive bem, impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto entrosamento e o nosso aumento de cumplicidade E desse jeito zen, alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos, com grandes momentos de felicidade A relação nasceu primeiro, de uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo, me respirei na sua nuca Ficamos fajos em silêncio, me derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado, te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente e a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, a cor de brigadeiro, meu amor primeiro, minha mina Você me deixa que nem bobo com o sangue quente e a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, a cor de brigadeiro, meu amor primeiro, minha mina A gente vive bem, impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto entrosamento e o nosso aumento de cumplicidade E desse jeito zen, alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos, com grandes momentos de felicidade A relação nasceu primeiro, de uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo, me respirei na sua nuca Ficamos fajos em silêncio, me derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado, te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente e a boca seca querendo beijar Ficamos fajos em silêncio